Olá a todos vocês, uma boa noite. São 20 horas em ponto de dia 21 de 8 de 2017. Uma boa noite a todos vocês, conforme eu tinha anunciado. Hoje, na parte do almoço, acho que eram umas 12 horas. O primeiro que entrou foi o Rodrigo Saliê, Rodrigo, já entrou aí. Tá certo, o William também, o Ferreira da Silva. Então, sejam bem-vindos aí. Boa noite. Depois eu dou uma boa noite para todos vocês. E voltando ao raciocínio. Hoje é uma live diferente do que eu lhe dar boa noite também a todos vocês aí. Sido também. Em vez de eu ficar falando de assuntos, eu vou pegar que eu tenho vários temas aqui. Vários temas propostos. E, na verdade, são os temas mais polêmicos. Por isso que eu coloquei a temática ali. A Bíblia e suas polêmicas. Porque todo o material que está aqui, ao ver de muitas pessoas, é bem polêmico. E um dos polêmicos... Eu lembro até de mandar um abraço para o pessoal da Vai TV. Quando eu fazia a Vai TV, era toda quinta-feira, existia até um bloco chamado Sentão na Madeira. O meu programa era um programa Teologando. Com o Nick, o pessoalzinho, o Silvio de Freitas. Um abraço aí para todos. E fazer a parte lá da Vai TV. Um abraço aí para o Doutor, Doutor, lá de Curitiba. Também um abraço aí para a sua esposa. Um abraço para o Luca Baiano, para o Coroné, também de Curitiba, Gleice. Enfim, a todos os meus companheiros, amigos e parceiros. Bom, gente, um dos assuntos bem polêmicos que eu lhe dava... É, William. William Ferreira, assim, na época do Teologando. Então, era um programa interessante. Era muito bom. Foi esse aqui, ó. Aqui até a imagem do meu cenário, né? Que foi feito lá o cenário. Teologando, esse aqui é um dos temas que eu abordei lá. Opa, acabou de acompanhar. Tá, ok. Tá aqui, Teologando. Que é um dos temas polêmicos. É polêmico esse tema. Eu lhe dei lá. Acabei colocando no YouTube. Depende, precisava até de mantenedores. Era, Jesus... A pergunta que eu faço. Jesus morreu na cruz para perdoar pecados? Quando as pessoas falam assim, ó. Você deve aceitar Jesus. Uma das primeiras perguntas dentro do cristianismo é Por que a pessoa é cristã? Por que a pessoa é cristã? Ela é cristã não pelo fator de seguir os princípios bíblicos do Novo Testamento. A premissa da pessoa ser cristã é ter aceitado Jesus. É o que se diz. Ter aceitado Jesus, ter feito a confissão, a história que todo mundo que é cristão sabe muito bem disso. Aí vem a pergunta. Aceita-se Jesus para quê? Ah, professora, aceita-se Jesus porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Aí a pergunta que eu... A pergunta não. O que eu trato nesse DVD é Jesus morreu para perdoar pecados? Essa é a pergunta. Isso aqui é mais de uma hora que eu trato nesse DVD sobre isso. Realmente Jesus morreu para perdoar pecados? Não sei. Tá na Bíblia, professora. É justamente a Bíblia que eu utilizo. Então essa aqui já se trata de uma polêmica. Eu vou colocar aqui esse material que vocês estão vendo. Deixa eu explicar para quem não assistiu a live ao vivo, muito menos o gravado. Esse material que vocês estão vendo aqui, estou mostrando aqui na câmera. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, foi de assuntos que eu lidei hoje. Rapidamente, mas lidei. Está aqui, curso, etc e tal. Uma série de coisas que as pessoas foram perguntando aí na live ao vivo. E eu, professor Fábio, fui mostrando que eu já tenho material que responde as perguntas. E esse material que você está vendo aqui, na minha mesa. Não dá para mostrar tudo aqui, mas tem uma série de materiais aqui. O material está indo para os Estados Unidos amanhã. O pessoal está propagando o meu trabalho lá. Não sei se vão fazer legenda, não sei se vão fazer a dublagem, tradução, não sei. Enfim, está indo para amanhã. Todo o meu material é em DVD. Só não está aí nos esboços, mas em DVD estão aí nos todos. Então, para vocês verem que eu tenho muito material, porque eu lido com várias polêmicas. Então, esse aqui é um deles que está indo para lá também amanhã. O outro também é a questão do véu. Existe uma igreja aí que usa-se o véu. Esse aqui é um DVD que eu trato sobre isso. Uma análise minuciosa de cada versículo de 1 Coríntios, capítulo 11. Em especial sobre orar ou não com o véu. Está aí. O uso do véu na igreja de Corinto. Uma boa noite aí também para o Márcio Oliveira novamente. O Radolfo de Sena. Uma boa noite também para o Douglas Kelly. E aí, Sabino, lembra dos amigos mais... Lógico que eu lembro. O Márcio. O Márcio Oliveira era um rapaz que, na época, eu fazia muito hangout. Ele, o Caco Rocha, o Márcio. Tinha muito mais outras pessoas. Máquina Mara. Deixa eu lembrar quem mais aqui, Márcio. Agora você me pegou. Rafa Nascimento. O Michel. Michel também. Quem mais aqui? Era o Caco Rocha. O Dauto. O Pioto fazia parte. O Luca Baiano fazia parte. Ou seja, era uma turminha de hangout. A gente se conhecia virtualmente. E a gente fazia tanto hangout aberto quanto hangout fechado. Lembra muito bem, Márcio. Não sou doido não, rapaz. Um abraço aí também para o Gerson, Gilberto, Rodolfo Jamandê, Sérgio Amaral, Coleman, Rony, Alexandre, Roberto. Beleza. Bom, gente. Continuando o raciocínio. Outro assunto também por ele. É o vinho que Jesus bebia. Era o cólico? Lógico. Quem defende quem é evangélico, cristão? Aí vem a pergunta. A pessoa é evangélica, a pessoa é cristã. Aí se batizou nas águas. Vamos colocar desta forma. Ah, eu não bebo mais bebida alcoólica. Por que? Ah, porque é pecado. Aí a pergunta que eu vou analisar aqui é o vinho que Jesus bebia, Jesus da Bíblia, era alcoólico ou não? Ah, por isso. Lógico que não, porque Jesus era santo. Bom, aqui eu analiso os textos da Bíblia. Além dos textos, eu analiso também o grego, as fontes, etc. Para saber se era alcoólico ou não. Você quer saber se Jesus bebia bebida alcoólica? Esse aqui é o DVD. O vinho que Jesus bebia. Era alcoólico ou não? Rudinei. Faz tempo, Rudinei? É um aluno muito top. Lembro muito bem de você, Rudinei. Tá certo? Então essa é a pergunta aqui, Jesus. Gente, tá certo? Tá aqui. Um abraço aí também, Rodrigo Salim. Todas as pessoas compartilhando. Tá aí. Quer saber? Adquira o produto. Outra aqui. Gente, isso aqui. Isso aqui é o que a igreja espera. O que a igreja cristã espera? O que a igreja cristã espera? Tá aqui. O arrebatamento. Tá aqui. Arrebatamento. Esse aqui é o DVD que eu trato só sobre esse assunto de arrebatamento. Afinal, existe arrebatamento? Sobre a forma que Paulo fala sobre arrebatamento? Realmente foi a forma que Cristo ensinou? Jesus falou sobre arrebatamento? O que vocês acham? E as formas que Paulo falou? Estão corretas? Estão vendo que a luz ali está, né? Meio que eu fuscando um pouquinho. Mas está aqui. O sobre arrebatamento. Existe ou não? Paulo falou sobre não abrir e piscar de olhos ante a última trombeta tocar. Porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão primeiros. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. E encontraremos o Senhor nos ares. Aí vem a pergunta. Ou seja, de onde Paulo tirou esse conceito de trombeta? A última trombeta. Se existe a última, é porque existem as anteriores. E quais são essas trombetas anteriores? De onde Paulo tirou isso? Ah, tirou de João. Lá do livro do Apocalipse. Não entendi, está certo. Então, Paulo tirou do livro do Apocalipse. Mas lá no livro do Apocalipse fala sobre trombetas serem tocadas para o arrebatamento. Existe? E aí? E agora? Aí Paulo falou não abrir e piscar de olhos. Encontrarem o Senhor nos ares. Ou nas nuvens. Aí fala e dado a voz do arcanjo. Não sei. Que arcanjo é esse? Quer saber? É simples. Só ir lá no meu site. www.professorofabio.com.br E vê aí sobre o tal do arrebatamento. É o que a igreja diz. Que a igreja espera o arrebatamento. Bom, então, é algumas perguntinhas que eu vos faço. Aí, dentro dessa questão do arrebatamento, existe a tal, a marca da besta. Gente do céu. Algumas pessoas até hoje aí dizem que o chip, né? A implantação do chip é a marca da besta. Bom, enfim. Aí quem tiver o número 666, aquela história toda. E aí? Existe? O que é a marca da besta? Segundo está na narrativa do livro do Apocalipse. O que é a marca da besta? Aqui eu faço uma análise. Vocábulos no grego. Faço análise das narrativas. Aí algumas pessoas falam tal, um chip aí. Bom, não sei. Estão dizendo, né? Fala, Deus vai lá saber o que é isso aí. Mas todo mundo diz. Bom, todo mundo não. Bom, Maria. Outra polêmica também. Maria era verdadeiramente virgem antes de conceber Jesus. O que vocês acham? Peraí, senhor. Então quer dizer que o senhor está ensinuando que há uma probabilidade de Maria ter perdido a virgindade antes de ter concebido Jesus. Isso mesmo? Está aqui o material. Será que Maria era virgem antes, antes de conceber Jesus? Agora tem algumas denominações, né? A igreja católica defende a virgindade antes e após. Maria era virgem antes de conceber Jesus. E mesmo assim, Maria, após a concepção de Jesus, ela continuou sendo virgem. Aqui eu faço análise dos textos que diz. Será ela virgem ou não? Quer saber? Só adquirir esse material. Aqui, gente. Isso aqui. Outra polêmica. Algumas pessoas mandam e-mails para mim. E até me... Como se fala? Me marcam no Facebook. Em outras postagens. Postagens para mim ler, visualizar, ouvir, ver, assistir, etc. Sobre outras pessoas, sobre outros personagens e tal. Acerca de algumas temáticas. E dentre essas temáticas... Bom, Rodrigo Salim, ok. Gente, parou aqui. Se alguém puder me escrever alguma coisa aqui, não sei. Deu uma travada aqui para mim. Na barra dos comentários. Não sei se está travada aí para vocês. Não sei. Mas aqui eu não estou vendo mais nada escrito aqui. Se alguém quiser escrever alguma coisa. Porque o chat aqui para mim está travado. Não estou vendo mais comentário de ninguém aqui. Então, não sei. Se está travado ou não. Para mim aqui está. E eu não vou nem reiniciar aqui. Vai que eu reinicio. Cai tudo. Mas, de qualquer forma... Bom, está aqui. Então, eu vou continuar. O último comentário que eu pedi foi do Bruno de Souza. Apenas ele. E o Rudinei que tinha feito comentário. Depois aqui não está abrindo mais comentário nenhum para mim aqui. Então, se vocês visualizarem aí, me desculpem. Mas, eu vou fazer assim. Eu vou reiniciar realmente. Vou dar um F5 aqui. Se cair a transmissão, eu volto novamente. Está certo? Sem problema algum. Então, não tenho nenhuma preocupação não que eu vou dar um F5 aqui. Porque eu não estou vendo mais comentário de ninguém. Estou vendo que algumas pessoas estão me assistindo. Mas, eu não estou vendo comentário aqui no chat aqui. Então, eu vou atualizar para se cair. Calma que eu já volto a transmissão aqui. Está certo? Não se preocupe. Vamos carregar novamente aqui.